Oi gente, eu sou a Pamela Vick e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma maquiagem inspirada na Naked Tutorials Então bora lá que esse vídeo tá muito legal Bom gente, a maquiagem em questão é essa, eu vou tentar fazer tudo semelhante, né gente? Vai ser uma coisa inspirada, não vai ser igual, tá? Vou começar com a pele e a base que eu vou usar hoje é a BT Skin Vou usar ela, gente, porque a Naked parece que tá com uma pele, assim, de rica, sabe? Aliás, ela tem uma pele de rica, né? A base que eu tenho aqui que mais me deixa com essa pele de rica é essa daqui da BT Skin, na cor L30 Então eu vou aplicar, gente, essa base ela tá bem escura pra mim, viu? Dá uns três tons mais escura É que aí no vídeo não vai dar pra ver não, porque minha câmera não é muito fiel à realidade não Aí eu venho, ó, com a esponjinha Passar um contorno, esse corretivo aqui, ó, da Dalla, na cor 7 Vou passar aqui assim, uma testinha e aqui em direção ao nariz Vou repetir isso em todos os meus vídeos, gente Contorno e iluminação é algo pessoal Não dá pra fazer igual em todo mundo Ele sempre esfume o contorno aqui na raiz do cabelo Pra não ficar aquela divisão, sabe? Pra ficar feio De corretivo eu vou usar o da Visela, a cor 2 E venho fazendo as áreas de correção e iluminação Aí eu venho com a esponjinha De blush eu vou usar esse aqui, ó, essa paletinha da RK By Kings Vou usar esse tom aqui, ó, mais rosinha Gente, blush, né? Uma das melhores coisas que inventaram Que aí você tá com aquela cara de morta É só tu passar um blush, tu se revigora na hora Pra selar o contorno e creme, eu vou vir com essa paletinha da Vivay Esse tomzinho mais escuro Aí eu venho selando Aí com esse mesmo tom, vou fazer o contorno do nariz Aí eu fecho a pontinha Gosto de fechar aqui em cima Bem em cima, tá? Dá a impressão de que o nariz é bem arrebitadinho, sabe? Aqui E voalá De iluminador eu vou aplicar o Luminous Powder Agora eu vou selar minha pele com esse pó da Diversa Ui! Esse aqui é o Translucida, branquinho Aí eu vou pegar com a esponjinha E vou dando pressionadinhas com esse pó na minha pele Eu vou tirar o excesso Selando Tiro todo o excesso Gente, agora eu vou preencher minha sobrancelha Passar a corretiva aqui na pálpebra E aí eu já volto pra gente começar a fazer essa make inspirada na Niki Que tá assim Perfeita Passei aqui a corretiva na pálpebra Não selei, tá bom? E corrigi a sobrancelha Gente, essa make vai ser inspirada real Porque eu achei que era uma coisa, mas na verdade era outra Porque eu vi essa make primeiramente no Instagram dela Aí eu vi que ela tinha gravado um vídeo fazendo essa make Só que aí eu fui ver o vídeo Ela só tava testando a paleta da Gaga Só que assim, eu não tenho a paleta da Gaga, gente Porque a gente brigou E ela não me mandou Então eu vou fazer uma make realmente inspirada naquilo que eu achei que era Que era um olho com tons mais frios E outro com tons quentes, né? Então eu vou fazer isso aqui hoje Então por isso que vai ser realmente inspiração, sabe? Eu vi a técnica que ela fez Foi um negócio assim, mais diagonal assim Então eu vou fazer semelhante Eu vou fazer nesse olho aqui Tons quentes E nesse olho aqui, tons frios Vou começar com essa paletinha aqui da Marissa Ad E vou usar esse tom aqui, ó Dark Brow Aí eu vou começar aplicando Aliás, eu vou primeiro selar o canto externo e o cantinho interno Pra mais que eu vou trabalhar com sombra azul Cantinho interno Agora sim, eu vou começar com um tom Dark Brow Na diagonal aqui assim, ó Tá vendo? Vou depositar aqui no canto externo Enche a minha raiz dos cílios E aí a sujeirinha que tá no pincel Eu vou levando pra fora Aí, gente, eu vou fazer um make Eu vou fazer Com essa sombra deu uma caidinha aqui assim, ó É que eu já limpei Aí eu fiquei pensando que na hora que eu vier com azul Pode manchar Vai manchar minha pele Aí eu volto Venho meio que fazendo uma diagonal real, gente, ó Trazendo aqui pra dentro Eu nunca fiz esfumado assim em mim, viu? Primeira vez Se der ruim, vocês não vão ver Porque esse vídeo não vai ao ar Ok Agora eu vou vir com esse tom aqui, ó De laranjinha Pumpkin Eu venho aqui no meio Também na diagonal Deposito aqui, gente, a raiz dos cílios E a sujeirinha eu vou levando lá pra cima Pronto Aí, ó, eu vou vir com esse tom aqui, ó Do meio É o cranberry Ele é um tom mais cintilante, sabe? Aí eu vou aplicar aqui no cantinho interno Vou pegar a paletinha da Catherine Hill Essa aqui, ó E esse tom de laranjinha aqui Que ele é um pouco mais forte Vou aplicar aqui assim, ó Na maquiagem dela tem Aqui tem o laranjinha E aqui tem o rosinha, sabe? A gente vem e aplica Vou começar a esfumar Vou voltar com o pincel mais escurinho Vou vir só na bordinha Vou mexer, vai e vem Vou vir com o do laranjinho Aí eu venho com o do cintilante Gente, eu não sei porquê Mas aqui pra mim tá muito mais bonito Do que aí na câmera E, ó, com esse tom aqui, ó Cintilantezinho Que ele é mais amarelinho Amanteigado, sabe? Vou pegar e vou aplicar aqui No cantinho interno Já vou aplicar aqui embaixo também, ó Aí eu vou vir Aplicando os mesmos tons Que a gente usou em cima Aqui embaixo Começo com o vermelhinho Vem com o laranjinha Depois o marronzinho Já ligando, ó A parte de cima Bom, gente É isso Agora vamos pro azul, gente, ó Volto com a paletinha da Catarine Vou pegar esse toque, ó Venho, ó Vem na diagonal Concentro Rente a raiz dos cílios Se o jeirinho ficar no pincel Eu vou levando lá pra cima Venho bem aos pouquinhos, viu, gente? Pigmentando Pronto Aí com esse azul aqui mais clarinho A gente vai aplicar aqui no meio E agora, gente Eu vou pegar esse tom mais prata aqui, ó E vou aplicar aqui no cantinho interno Ele é um prata gintilante também Eu vou fazer esse tom nessa paleta E, ó, com esse tom de rosa Vou aplicar aqui assim A dela também tem, né? A nossa também vai ter Gente, essa paleta aqui é a luxo da Ludurana Aí, gente Com esse pigmento aqui da Gucci Na cor 1 Vou aplicar, ó Aqui no cantinho interno E aí bora, né, gente? Espumar todo esse olho, né? Porque deixar marcado assim Não tem nem condições Começa aqui com esse tom Com esse clarinho Movimento de vai e vem Gente, eu não gostei desse prata aqui, não Acho que eu vou aplicar um pigmento por cima Tá muito apagado, sei lá Ai, não gostei Vou pegar aqui, ó O outro pigmento da Vult Esse aqui é na cor 2 Vou aplicar aqui em cima desse prata Agora sim, né, ó, gente? Um negócio de respeito Agora sim eu tô vendo a verdade Aí eu vou esfumar aqui, ó Então agora a gente faz o mesmo esquema Aqui na parte de baixo Primeiro o tom mais escurinho Venho com o azul mais clarinho Venho com o prata E é isso, gente Olha Ai, eu amei Agora, gente, eu vou escurecer a raiz dos cílios Aí eu vou pegar um pretinho aqui Vou só escurecer a raiz dos cílios mesmo Pronto Vou fazer, gente, na boca Tipo ombre lip, sabe? Aí eu vou contornar Vou passar um batom mais nude Um pouquinho mais escurinho E aqui no meio da boca Eu vou passar, tipo, um corretivo, sabe? Pra deixar mais clarinho E dar aquele efeito ombre Que a gente quer Aí eu vou vir com esse batom da Anitta A cor Lady Like Aí, gente, eu não vou aplicar corretivo, não Vou vir com esse batom aqui da Vult Na cor 2 Só aplicar ele aqui no centro da boca Bom, gente, então Vou passar um rímel agora Colar uns cílios E já volto aqui pra finalizar a mesa com vocês Bom, gente, então Esse foi o resultado da maquiagem O que vocês acharam, gente? Eu amei Nossa, tá muito legal Gente, eu passei um gloss Esse aqui da Max Love Na cor 5 Eu não tava gostando muito da minha boca opaca, não, viu? Aí eu passei Qual lado vocês mais gostaram? Eu gostei mais desse aqui Porque tem cores frias, né? É o que eu gosto Mas não sou muito fã de cor quente Pãos quentes, não, sabe? Aí foi esse, gente, o resultado Comentem aqui pra mim, gente Qual lado vocês mais gostaram Que eu quero muito saber Deixem muito like Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho pra não perder nada Comentem aqui pra mim O que vocês acharam também Me sigam lá no Instagram O que eu tô vendo Meio que eu tô comendo com 2Ls Lá eu posto tutoriais Dicas de make Então vou lá conferir Que tá muito legal Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo